Começando a comparação, o Motorola Edge 30 Pro é um smartphone 5G dual-chip, com 16,3 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S21 FE também é um aparelho 5G dual-chip, mas com 15,6 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Edge 30 Pro tem tela Max Vision de 6,7 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 60 megapixels. Já na parte da frente do S21 FE, temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora na parte traseira do Edge 30 Pro, vem a câmera principal tripla de 50, 50 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S21 FE traz câmera principal tripla de 12, 8 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Edge 30 Pro foi lançado com o sistema Android 12 processador octa-core junto com 12 GB de memória RAM. Já o S21 FE também veio com o Android 12, mas com processador octa-core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 4.800, o Edge 30 Pro tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S21 FE conta com bateria 4.500 e com armazenamento de 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui, na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Edge 30 Pro são os alto-falantes estéreo, os sensores digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica e modo noturno. E os destaques finais do S21 FE são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização ótica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legenda Adriana Zanotto